Música Tá chegando a hora da largada, o pelotão vai entrando pela reta Todas as câmeras do autódromo estão apontadas pra esse pelotão aí A luz vermelha apagou, a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima Está aberta a quarta etapa da Stock Car Pro Series E o Zonta faz uma bela largada, vem pro lado de dentro Protege a primeira posição, lá pé na teta, fica encaixotado Já tem toque do Cesar Ramos, já acerta aqui o Felipe Batista Consegue segurar ali o Felipe e vai dar pra voltar pra pista Se não tiver danificado nada no carro Vamos rever a largada, fica pra gente tentar entender aí tudo o que rolou Até aí todo mundo certo, né? Todo mundo na casinha, todo mundo ali no colchete Essa imagem do drone mostra pra gente aí, ó O pelotão todo junto, todo mundo que vem lá de trás tinha um pouquinho mais de espaço As tiradas que foram acontecendo, o problema é na chegada lá na rua Lá embaixo que tá o enrosco Olha aí O toque, dois toques ali, né? Do Lapena com o Cesar Ramos, ó E aí o Cesar esparrama com o Lapena Vai tentar o espaço pra ter um mínimo Acredito eu, um mínimo ângulo de tangência pra fazer a 1 É, exatamente Eu, assim, na minha visão aqui Coisa de corrida Eu não vejo maldade de ninguém, não Luz vermelha na sua tela, Bruno Batista puxa a fila A luz vermelha vai se apagar A partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima Vamos pra corrida 2 da Stock Pro Series Galide vem tentando lá por fora, vai pegar a grama, hein? Conseguiu ali evitar a saída pra grama o Galide Vem por fora também aqui na 1 Tentando o Alan Kodair ganhar posições O Felipe Lapena faz o mesmo trajeto Guilherme Salas esparrama Galide pegou ali um trecho de água Pegou um pouco da grama Conseguiu voltar pra dentro Galera tá procurando tudo ali nas câmeras da Intelbras Pra mostrar pra gente Teve largada quente Teve toque lá na curva da mata Já já as câmeras da Intelbras e da Master TV Vão mostrar pra gente Estamos com o Safety Car na pista Carro do Zonta também avariado aí, hein?